O tempo do estriante Dario Pereira no comando do time é pequeno para resolver um velho problema do ataque, as finalizações. São muitas chances desperdiçadas, uma atrás da outra, até que Aristizabal faz 1 a 0 na cobrança de falta ensaiada. O atacante colombiano tem a oportunidade de aumentar o placar neste pênalti sofrido por Denilson. Aristizabal capricha, mas acaba acertando a trave. Enquanto São Paulo tenta acertar o gol, o Botafogo acerta as pernas dos adversários. No final do primeiro tempo, a brutalidade vira briga. O juiz Cláudio Cerdeira expulsa Alberto, que estava no banco, e Aristizabal, de São Paulo, além de Gustavo, do Botafogo. O jogo recomeça e o Botafogo perde as melhores oportunidades. É hora do experiente Dario Pereira entrar em cena. Ele põe insace no time e logo consegue resultado. O Paraguai cruza na área e nem faz o segundo gol do São Paulo. A expulsão de Adriano e Valdeir ainda causa mais confusão no jogo já complicado. E fica por aí. São Paulo 2, Botafogo 0. O Paraguai cruza na área e nem faz o segundo gol do São Paulo. O Paraguai cruza na área e nem faz o segundo gol do São Paulo. O Paraguai cruza na área e nem faz o segundo gol do São Paulo. O Paraguai cruza na área e nem faz o segundo gol do São Paulo. O Paraguai cruza na área e nem faz o segundo gol do São Paulo. O Paraguai cruza na área e nem faz o segundo gol do São Paulo. O Paraguai cruza na área e nem faz o segundo gol do São Paulo. O Paraguai cruza na área e nem faz o segundo gol do São Paulo. O Paraguai cruza na área e nem faz o segundo gol do São Paulo. O Paraguai cruza na área e nem faz o segundo gol do São Paulo. O Paraguai cruza na área e nem faz o segundo gol do São Paulo. Legenda Adriana Zanotto